Como vai? Tudo bem? Oi, tudo bem. Foi bom encontrar você. Eu precisava saber o porquê. Por que o nosso amor se acabou? Por que, meu bem? Olha, já confiei muito em você. E eu só tive decepções. Você não foi o que eu pensava. E agora você quer o meu perdão. Amor, eu sei que a culpa foi toda minha. E também sei dos meus defeitos. Mas você precisa acreditar que eu lhe amo muito e não posso aceitar que bem de você. Por que, meu bem? Você já me disse isso antes E não cumpriu o prometido. Não dá pra confiar de novo. Eu quero ter você só como amigo Amigo, meu bem. Eu, meu bem. Eu já consegui lhe esquecer. Amigo, meu bem. Eu, meu bem. Eu, meu bem. Eu, meu bem. Eu, meu bem. Espero, meu bem. Eu, 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 meu bem. Obrigado.